Hoje começa a semana especial, um novo começo. Convido seus amigos porque hoje, às oito da noite, nós vamos dar início a essa jornada espiritual que vai durar a semana inteira. Eu tenho certeza que Deus tem algo lindo preparado para o seu coração. Não perca, chega mais perto, venha ser feliz, venha conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso. Forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.